Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 2 do livro do profeta Zacarias. Verso 5, Deus é um muro de fogo para aqueles que confiam nele. Deus sempre desejou habitar entre seu povo e ser a glória dele. Verso 7, espera-se que dos lábios de um líder espiritual saiam palavras de conhecimento e instrução. Verso 7 e 8, o chamado ainda vale para hoje, fujam de Babilônia. Tocar nos olhos causa desconforto e sofrimento, algo parecido com o que Deus se sente, Deus sente quando tocam em seu povo. Aqui vemos um antropomorfismo, uma tentativa de mostrar o quanto Deus sente quando o seu povo é machucado, quando o seu povo sofre. Nós vemos aqui Deus considerando a menina de seus olhos como parte sensível do corpo e que merece cuidado especial. Assim somos nós, o povo de Deus. Verso 10, Deus quer habitar em nós. Não existe alegria maior do que saber que Deus está conosco. A versão do Novo Testamento é, haverá um só rebanho e um só pastor. O verso 12 diz, o Senhor escolherá de novo Jerusalém. Ele é o Deus da segunda chance. 13, Deus se levanta, ou seja, Deus se interessa, Deus age. Na presença de Deus, devemos aquietar em reverência. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Soraya. Obrigado.